Mas o que que é isso? O Biro, é o Coronavírus Não, fala baixo, o que que é isso? É o Coronavírus, guarda ele Mas aonde você viu que isso aqui é o Coronavírus? Na, na Como é que você sabe que isso aqui é o Coronavírus? Na Ávila, na Ávila Ávila que é o Coronavírus Mas você viu isso aqui aonde? Na televisão? Não, na Ávila Na árvore? Sim Então, então joga fora Tô com medo Tô com medo, tô com medo, eu vou agora chorar Mas o que que é isso? É o Coronavírus Então vamos jogar fora, vai Segura aqui e você joga Não, tô com medo Tô com medo, tô com grichosa Você quer que o papai joga fora? Se queira, ele morde eu Ele te morde? Sim Então peraí, segura aqui assim, ó Peraí, solta o braço, papai Segura assim, ó Eu vou abrir o vidro e você joga fora Não, tô com medo Eu tô com medo Peraí, então que eu vou jogar fora Peraí Abre o vidro lá pra me jogar fora Dá bem Não, não passa Não passa Ele passa Vai, vai, vai Vai lá, empurra o Coronavírus O vírus? Empurra ela pra fora Ai, eu tô com medo De segurar Só Tchau 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 Tchau